Bom, gente, então, como eu tinha falado, eu vim ver a Biblioteca da Cruz Vermelha. Estou aqui e, como vocês podem ver, ela é realmente muito bonita. Para poder visitar, eu tive que fazer uma marcação. Então, simplesmente liguei para o número disponível e, então, marquei. Elas me disseram que não poderia ser aos fins de semana, mas hoje, segunda-feira, pode vir visitar. E vale a pena, se você está passando muito tempo aqui em Lisboa ou, então, gosta de livraria, de biblioteca, essa é uma que tem que vir. A pintura, ela me explicou que é do século XX mesmo. De um pintor até bastante famoso na altura. E mostra que a família de Dom Pedro, não sei que Dom Pedro é esse primeiro, não, o primeiro, o primeiro de Portugal. É diferente do primeiro do Brasil. Em que dois irmãos brigavam e a mãe aí em cima deste cavalo tentava fazer com que eles parassem de brigar. Alguma coisa nesse sentido. Já se sabe, não, que as famílias medievais sempre tinham problemas. Ela é toda em tom pastel e, antes, não tinha nada. Eles fizeram isso daqui tendo como inspiração a biblioteca da Academia de Ciências aqui em Lisboa. Só que menor. O mais impressionante dessa biblioteca para mim é que, além dela ser muito bonita, vindo para cá, para a janela, você tem uma vista incrível do Rio Tédio. Eu agora estou aqui na Fundação José Saramago, na chamada Casa dos Bicos. Está perto da Praça do Comércio, que é um lugar turístico. E se você vem a Lisboa, com certeza vai passar por aí. Então, aqui está mais ou menos uns 300 metros. Eu já dei uma olhada aqui nessa espécie de museu. Gostei, mas achei que poderia ser melhor, porque tem aqui a primeira parte, que é onde eu estou agora, que tem uma exposição legal. Mas logo depois eu subi para o segundo, para o terceiro, para o quarto e aí já não tem muita coisa. Tem no terceiro piso. No segundo é só escritório. No terceiro tem uma livraria que vende produtos dele e no quarto uma biblioteca com outros livros dele. Mas assim, uma exposição falando do filme do João Botelho, que inclusive o João Botelho está na minha tese de doutorado, porque ele fez um filme sobre os maias, uma adaptação. Vim aqui à Fundação José Saramago, me faz lembrar outra vez o meu professor. Hoje parece que está sendo um dia, mas não foi combinado não, não foi pensado. Porque eu li seis livros do Saramago, dos mais quatro foram o professor Davi que me passou. Memorial do Convento, O Quando a Ilha Desconhecida, A Maior Flor do Mundo e Pequenas Memórias. Ele gostava muito e eu também acabei gostando muito. Tanto que depois que eu vim para cá, para Portugal pela primeira vez, em 2010, quando aqui em Portugal eu comprei uma Playboy, onde aparecia José Saramago. Foi a última edição da Playboy aqui em Portugal e eu levei para dar de presente para o professor Davi. Então é impossível aqui não lembrar dele. Bom, a exposição começa aqui com livros que formaram o Saramago, né? Pelo que eu entendi. E logo depois tem livros do Saramago, Caim, que eu também li em vários idiomas. Tem esse daqui, que essa letra é de um escritor. Vários escritores escreveram os títulos dos livros do Saramago. Tem um que foi feito pelo Chico Buarque. Pode buscar o ensaio sobre a cegueira dessa edição. A letra que está lá é do Chico Buarque. Uma coisa que eu também não gostei muito da curadoria é que eles colocaram muitas televisões, assim, passando documentários, coisas, mas tudo muito uma perto da outra. Então os sons acabam competindo um com o outro. Se fosse eles, eu teria colocado um desse em cada piso. Apesar que no último piso, no quarto, tem lá, aqui, Viagem a Portugal, um livro dele. E tem aqui esse trecho, que você pode pausar para ler. Todo viajante vai se identificar com esse pedaço. Então lá no último piso eles colocaram o trailer do filme do João Botelho. Aqui, Memorial do Convento, sim. Esse eu também li, por culpa do Davi. Esse era um dos preferidos dele, na verdade. E também me lembra muito minha amiga Leandra, que nós fizemos uma peça. Eu escrevi, então ela se chamava Bilimunda, na peça. E eu tinha o nome lá do marido da Bilimunda. Não, tinha o nome lá de um personagem de Saramago, mas eu não lembro. Vou deixar aí no link, porque eu tenho uns trechos dessa peça. Tudo isso aqui é do Memorial do Convento. Pode ver que em alguns países se chama Baltazar e Bilimunda. Não sei se meu nome era Baltazar na peça. Aqui tem algumas fotos dele com gente importante. E ele aqui com o Lhosa, o Garcia Marques. Aqui com o Jorge Amado e a Zélia Gatay. Mais uma fase de gente. Aqui com o Falante Chico Buarque. Aqui ele com o Chico. Acho que por ele ter morrido em 2010 e a última casa em Lanzarote, um povoado não, uma ilha lá da Espanha, tão perto daqui, a curadoria poderia ter trabalhado um pouquinho mais para ter conseguido mais coisas dele. Porque não deve ser um material tão difícil assim de conseguir. Aqui tem um outro livro dele. Tem o texto datilografado do Encerro sobre a cegueira. E aqui um trecho datilografado de outro livro dele, que agora não sei qual é, A Caverna. O Ano da Morte de Ricardo Reis. É sobre esse livro aqui, que será o filme do João Botelho, que vai ser lançado no dia 1º de outubro. História do Cerco de Lisboa. Aí aqui na televisão aparece uma entrevista dele sobre o livro. Esse livro já aparece... Minha amiga Renata, que fez o mestrado comigo. E ela fez justamente sobre... Aqui ele parece o de Ellen. E ela fez justamente sobre... História do Cerco de Lisboa. Essa é a frente da fundação José Staramago, a Casa dos Bicos. Tem esse nome por conta desses bicos. E foi construída em cima de uma ruína de mouraria. Os morros fizeram aqui uma muralha, que foi abaixo. E colocaram isso por cima. Fiquei sabendo disso porque eu ouvi um guia falando. Escutei um pouco. Muito bonita a fachada. E logo aqui... Tem essa oliveira. Que é da terra do Saramago. A Zinhaga é o nome. Quem leu lá o Pequenas Memórias, que eu já comentei, sabe que ele... Que no povoado dele, né? Tinha muita... Muita oliveira. Oliveira não. Sim, muita oliveira. E aqui foram jogadas as cinzas do Saramago. A terra com que essa oliveira está plantada veio de Lanzarote, a ilha onde ele estava morando na Espanha quando morreu. E aqui tem o nome dele, ano de nascimento e ano de morte. E aqui o epitáfio, mas não subiu para as estrelas. Se a terra pertencia. Essa frase aqui é a última frase do livro Memorial do Convento. Falta uma parte, porque no livro mesmo essa termina assim. Mas não subiu para... Mas não subiu para as estrelas se a terra pertencia. Ponto. E aos leitores. Bom, agora eu vou continuar ver se eu vejo mais coisas que eu nunca vi daqui de Lisboa. Vou lá no Panteão. Se achar interessante, volto a gravar para mostrar para vocês. curta o canal, se inscreva, compartilhe o vídeo. E se quiser deixar aí algum comentário sobre o Saramago, o livro preferido, ser o DC autor, deixa aí que eu vou querer saber. Tá certo? Até logo. Até logo.